Ô, seus meninos, dele chuva, seus meninos, ó, reprezinha pra quem gosta de pescar aqui em casa, eu não sou muito enxergado em pescar, não, mas quem gosta, vim aqui abrir a água aqui na empresa, lá pra cima, né, na caixa de 5 mil litros, que a gente usa pra tomar, né, que vem lá do rodão, vem direto da ponte, direto da mina, fica aí, ó, agora fica a noite inteira jogando a água aí, a água sai naquele ladrãozinho lá, chama ladrão, né, e vai lá naquela coisa, lá na frente, ó. Olha aí, seus meninos, pra quem gosta de pescar, é o top. Eu vi esse modelo de estampar esse motor aqui, sei não se já não estragou, moeu, segue nós, que não vai dar trabalho. Rapaz, vai tratar do peixe agora. Meu filho, aquilo ali. Será que tem peixe, essas meninas, olha lá. Joga num canto só, não. Tem pacu, tem piau, tem tilápia, tem traíra, tem lambari. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.